Música Tô ficando melhorando, hein? Só queria que esses meninos fizessem pra mim um grito aqui, ó Enquanto eu corri um risco aqui na ponta pra poder filmar Eles ficaram com vergonhinha Obrigado, Inês, por sua contribuição aí no filme Gritamos um pouquinho, ó Música 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 A gente chegou meio no final da tarde e meio pretensiosamente Estamos indo conhecer a praia da Sepultura Só que pra chegar lá a gente sobe um pequeno morrinho aqui, muito bonito Com a vista do Porro do Sol muito bonita já também Vamos ver o que a gente consegue encontrar lá Voar de drone Ó, aqui tá batendo vento, ele bate na nossa montanha Não impede que o vento bate na água Na praia do outro lado Tá assim, calminho ali, ó Tranquilo pra ver ele já fazer um super Que boa Interessante É uma boa porção Música 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 Fala aqui cara, ultimamente a gente está muito aventureiro Lá na cachoeira que a gente foi na sexta-feira Tinha um risco de morte E agora novamente Música 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora são duas... Estou acostumado a ficar com relógio. Agora são uma hora da tarde, uma hora e meia mais ou menos. A gente achou uma pista de skate aqui no fundo, olha. E a gente vai vir aqui pra poder fazer algumas imagens nesse momento. A Danizinha manda muito no skate, cara. E o Lelo também. E aqui está de fato uma... Já montei o gimbal aqui. Agora vou deixar ele preparado pra fazer imagem de skate. Isso aqui facilita muito, olha. Então aqui a gente pode enroscar aqui. E eu já consigo tirar ele aí do tripé e já colocar a câmera direto aqui, olha. No engate rápido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É bonito, né? Caralho, mano. Pô, vou fazer isso, você vai ver. Detonou, mano. O que você leva no seu motilo? Leva um drone, uma câmera, três lentes. Câmera com uma lente, mais duas lentes por fora. Uma GoPro. Duas GoPro. Duas GoPro. Uma com uma X, uma... Um Doming. E tem a GV-1, né? Que é a camerazinha da Sony que a Dani está gravando lá no canal dela. Eles fizeram um bom review também aqui no canal. E acho que é isso, né? E um GorillaPod. Acho que eu fiz isso. E às vezes um litro e meio de água. Patrilha, o que você leva na sua mochila? Eu? Cara, no máximo uma bermuda, um presentador solar e parafina. Você nem tinha o meu chão. Você nem tem o meu chão. A gente acordou hoje, eu acordei às 15h para 5h, e a gente veio fazer um rolê aqui no Morro do Macaco. E aí quando a gente chegar lá no cume do morro, a gente vai conseguir ver metade da praia de bombas e metade da praia de marescal. Ficou claro muito rápido. Quando a gente estava subindo, eu achei que a gente ia pegar mais tempo de escuridão. Estava super preparado. Essa trilha tem a extensão de mais ou menos 1,5km, mas ela fica mais pesada para subir com drone e gimbal na mochila. Acredite. Vamos lá. Foi barato, hidrata-se. Estou armando. Estou armando. Estou armando. Estou armando. Estou armando. Tchau. 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 Lucas, sua UBA chegou no balneário. Ah, obrigado. Gente. O quarto adicionado está ok para o senhor? Tá. Eu gosto da 17. Gosto dessa temperatura. Posso ficar descalço? Pode. Tem uma balinha, uma água. Vou colocar o seu cinto aqui. Por favor, senhor. Oi, menina. Oi, tudo bem? Eu trouxe uma planta aqui, mas como é compartilhada, tranquilo. Vem duas gatas aí no carro mesmo?